A vida pacata da dona Doracy e do Tom acabou, pelo menos enquanto a filha Monique Nunes participar do novo reality show da Record TV, Power Couple. O programa estreia hoje e os corações estão a mil. Eu acho que está nas mãos de Deus, né? Está nas mãos de Deus, e Deus é que sabe fazer o melhor para ela. Tem que estar de novo, só que ela ganhe de novo, né? Agora, como pai, o senhor acha que o fato dela ter experiência de reality show vai ajudar? Que ela vai sair campeã mais uma vez? Eu acho que sim, viu? Ela é guerreira, viu? Monique Nunes é o orgulho da família. A goiana de 21 anos ficou famosa em 2016, depois de vencer um reality show. De lá para cá, a vida mudou. Monique coleciona milhares de fãs nas redes sociais. Cartas e presentes não param de chegar. A casa onde a família mora foi presente dela. O que ela pode fazer por nós, ela faz. E se ela ganhar, eu tenho certeza que ela vai fazer muito mais. E ela vai ganhar, se Deus quiser. No ano passado, Monique se casou em Fortaleza com o empresário Anderson Felício. E agora, os dois estão entre os 11 casais que vão participar da nova edição do Power Couple Brasil. Eles vão disputar o prêmio de um milhão de reais. Tem uns 10 dias, mais ou menos, que elas estão sem contato com ela. Como é que foi? Ela avisou que se ela sumisse é porque ela tinha ido para o programa? É, ela avisou, né? Que ia e ficava confinada lá e ficava um certo tempo que a gente tomou o celular dela. Não tinha contato com ninguém mais. Agora, tem um detalhe que a dona Doracy me contou, e eu vou contar isso aqui agora, né, dona Dora? O marido da Monique, ele é muito tímido. Então, ele estava um pouquinho resistente, não sabia se ia, se não ia. Só que a Monique, pelo jeito, convenceu, né? Convenceu, né? Que ela foi, né? Ela, do nada, desapareceu. Então, imaginei. Então, foi. Aí, tá lá. O que ela tinha falado? Que ele estava tímido? Que ele estava com vergonha de participar? Ele é tímido, né? Ele é tímido. Ele é bem tímido. Sistemático. É, sistemático. E aqui, todo mundo está por dentro das novidades do programa. Já sabe, por exemplo, quem vai apresentar o programa? Sei sim. Quem é? Gugu. Isso aí, Juninho. Gugu Liberato comanda a atração que, dessa vez, vai ao ar de segunda a sexta-feira, após o Jornal da Record. Leandro, que sempre foi grudado na irmã, já está na torcida. Eu acredito que a Monique vai sair bem. Por as provas, ela e o marido dela, inclusive, elas fizeram a preparação, já é, assim, fit, né? Vamos se dizer, na academia, para tentar sair bem nas provas que vão estar lá, né? Já está tudo pronto ali para ligar a TV mais tarde e ficar grudadinha com os olhos na TV? Grudado, grudado, né? Grudado mesmo, porque a ansiedade já está muito grande desde o começo. Eu ansio para chegar às 22h30 logo, né? Para me ver ela na televisão. Então não perca, hoje, às 10h30 da noite, tem novidade na tela da Record.